Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês a minha produção do final de semana. Olha só, trabalhei mais embarradinhas, né, de crochê, porque a minha revendedora pediu, que ela tá sem nada lá de material, depois que ela vendeu aquela sacolada, não sei se eu já tinha passado pra vocês o valor que ela vendeu, foi 570 reais, 570 reais, daquela sacolada que eu mandei pra ela. Ela já acertou tudo comigo, então, como ela vendeu bem, eu tenho que investir nela, né, ela tá pedindo aqui mais panos de prato, e eu vou separar ainda a sacola das coisas que eu tenho pra ela, né, e aí vamos ver quanto que ela vai vender no próximo mês. Então, como ela pediu pra investir nos panos de prato, então, tá aqui, ó, esse final de semana eu tive muitos compromissos, né, tive o chá de bebê da minha prima, tive o aniversário do meu priminho, então, eu quase não fiquei em casa, mas o tempo que eu fiquei, que eu consegui produzir, eu produzi, tá, pra não deixar de fazer o vídeo também da produção do final de semana, e também já pra adiantar pra revendedora, né, que ela não pode ficar esperando, quem espera não vende, né. Então, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, olha essa estampa que linda, em tons de rosa, da outra vez ela tinha vindo vinho, e agora veio rosa, então, fiz o barradinho rosa. Tá, eu fiz 20 panos, vou mostrar pra vocês mais, assim, os detalhes, né. Esse barradinho, bem simplesinho, ele ainda não tem aqui no canal, super fácil, tô até pensando se eu gravo ou não, porque ele é bem basiquinho, econômico, né. Olha essa estampa que linda, ela tá em tons de lilás, maravilhosa. Esse aqui, com flores azuis, esse biquinho simplesinho, também tem no canal. Essa estampa da corujinha é nova, linda, maravilhosa. Essa estampa também é uma estampa nova, do violino, tá linda também. Essa do tucano também é nova, muito linda. Como vocês sabem, eu faço os barradinhos, os mais simples possível, que não gaste tanto, né, pra poder vender baratinho. Essa aqui, essa estampa, eu amo. E aí, eu sempre uso o laranja neon ou o rosa neon nessa. Nessa daqui foi o rosa neon. Fica lindo. Essa da coruja, eu também amo. Sempre uso rosa neon. Então, como vocês podem ver, eu repeti vários biquinhos. Tentei fazer uns dois, três, no máximo, de cada bico, né, pra poder render o serviço. Aí, eu pego a linha vermelha, escolho esse bico. Aí, eu já faço dois panos já, com o mesmo bico. Pra não ficar trocando de linha toda hora, né. Esse também, bem vermelhão. Eu fiz quatro na cor vermelha, porque chegando ao final de ano, vem de muito vermelho. Olha essa estampa também, que linda, sou apaixonada nela. Essa famosinha do pinguim, sempre vem do pinguinzinho, muito linda. Essa eu também gosto, acho super chique, né. Muito linda. Essa também, sempre uso laranja neon nela, ó, o mesmo bico. Vou gravar esse biquinho aqui pra vocês, mas com tema natalino. Por isso que eu ainda não postei, que eu quero gravar ele pro Natal. Essa da galinha também, tô amando essa estampa, eu acho muito fofa, olha. Muito linda. Essa também é uma estampa nova. Fiz ela em azul, que ficou bem legal. Destacou bem as flores. E por último, esse aqui do unicórnio. Então, eu fiz esses 20 panos. Vou deixar o link pra quem quiser comprar os panos pra fazer também, os barradinhos. Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O link vai ser do Mercado Livre. Então, tá aqui os 20 panos. E ontem à noite, né, hoje é segunda-feira, tô gravando na segunda, mas eu vou postar na quarta-feira pra vocês, porque segunda, de segunda, já tem vídeo programado, 7 horas da manhã. Então, não consigo gravar hoje e postar hoje, tá? Eu comecei aqui, é, tapetinho Mari 2. Vou fazer em rosa, tá? Já é o do desafio lá do grupo do WhatsApp, que a gente tá fazendo um grupo no WhatsApp. Um desafio, né, no grupo. Então, já vai ficar pro desafio, tá? Então, foi isso que eu consegui produzir no final de semana. Bastante coisa. Incentivando a vocês a trabalhar também no final de semana. Quem trabalha fora, em empresa, né, registrado, que não tem tempo de fazer durante a semana, tô mostrando pra vocês que no final de semana também dá pra fazer. Vocês viram aí no vídeo de rotina, que dá pra dar uma geral na casa, e dá pra fazer crochê também no mesmo dia, e conseguir produzir bastante coisa. É só focar, não ficar muito em celular, no WhatsApp, focar mesmo no que tá fazendo, e produzir bastante. Ó, só se concentrar que consegue. Então, tá aqui. Essa foi minha produção no final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. E aí